e aí gente tudo bem bem vindo ao canal hoje um dia muito especial estamos realizando um sonho nós vamos para rússia para a copa do mundo já estamos indo pro voo já já e você vai acompanhar aqui vlog vídeo da rússia da nossa viagem toda com certeza vai ter em meu canal do youtube então espero lá fica de olho acompanha já curte o vídeo tamo junto ae chegou a galera com a gente vamos para a copa vocês são da onde em amundá amazonas olha só já tinha viajado de avião não primeira vez tá bom e pra rússia tá bom de primeira gente que bonitinho esse casal eles são o interior do amazonas de amundá são prata né e cumpriram a meta olha só prata tá indo pra gente pra rússia tem imperial diamante tem ouro e nunca viajaram de avião a manda tá ajudando ele lá vai dar um check-in como é que faz etc e tal então bem legal essa experiência e vamos lá vai ser legal galera deu uma escada no avião com uma olhada galera Desculpa o som, tá sem o microfone Vamos decolar aqui agora Vamos pra Frankfurt Depois de Frankfurt, se a gente faz a conexão, depois a gente vai pra Rússia e a gente se vê daqui a pouco no final, beleza? Valeu! E aí galerinha, desculpa o cabelo Dormimos o voo todo Estamos agora em Frankfurt e a noite nós vamos pra Rússia, tamo no Lounge aqui da Lufthansa, bem legal, uma empresa bem legal, o aeroporto quase todo é Lufthansa né amor, tá legal? Tá, tá E aí a noite a gente vai pra Rússia. Tamo com o povo da RinoD aqui, tô numa sessão de foto aqui agora que eu vou E aí gente, como é que vocês estão? Gente, tem master aqui, tem consultor tem prata, tem diamante, tem ouro tem gente com quatro meses, três meses de negócio Vocês estão quanto tempo? Cinco meses Cinco meses? Cinco meses Cinco meses vocês estão no patamar? Cinco meses, exatamente ouro Ouro? Olha aí Na verdade, os pinhos maiores são a sessão aqui, você que acha que a RinoDessa dá viagem pra Tristar pra Tristar, tem consultor, master ouro, prata, tem um monte, um monte aqui Tem só três imperiais e acima, os outros vinte e sete pessoas, vinte e sete casais são pins iniciais, beleza? Vamo lá tirar as fotos, valeu! E agora a parte Rússia, beleza? Até umas horas a gente tá lá Rússia, beleza? 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 agora. A gente vai de metrô, velho. Galera, aqui, ó. E aí, todo mundo aí. Então, vamos lá. A gente vai dar algumas informações específicas pra vocês. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, galera, tudo bem? Acabamos de chegar na igreja de São Basílica, é isso, amor? É isso mesmo. E aí, um lugar muito lindo nos surpreendeu. Dá uma olhada aí. O que você tá achando, amor? Eu tô chocada, Marido, porque eu achava que era menor do que a gente vê nas fotos. E é lindo, 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 gente. É um lugar maravilhoso, bem organizado, como qualquer cidade europeia. a receptividade com os brasileiros tá incrível. Onde a gente vai, a gente chama atenção, as pessoas querem tirar foto com a gente, a gente faz bagunça. Brasil, Brasil! Realmente, tá surpreendendo muito aqui em Moscou, viu? Legal. Uma cidade maravilhosa. Verdade, gente. Copa do Mundo, emoção inacreditável de estar aqui, você tem que estar na próxima, com certeza. Andamos bastante, entramos no restaurante aqui chamado Bosco. Se ficou bom, a gente avisa vocês, é bem do lado do castelinho lá da igreja. E é isso aí, beleza? Vamos comer. É isso aí, galerinha, finalizando o primeiro dia na Rússia, amanhã, dia 27, tem jogo do Brasil, então a gente vai no estádio, vai filmar, a gente vai passear pela cidade também, a gente se vê amanhã. Valeu! Sejam bem-vindos na Copa do Mundo! E aí, O que é isso? O que é isso? O que é isso? É quente, é quente. É quente, pai. Agradinho depois do jogo. Picolé, thank you. Picolézinho aí, sala VIP. Galera, assim a Rinodei acostuma a gente muito mal, mano. Olha só, comida agora. Comida, 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 comida. Comida, comida. Ainda bem que eu acreditei. Mais um dia. Ontem foi o jogo. E aí, amor? Preparada? Preparada. Hoje a gente vai fazer umas comprinhas, visitar uns lugares, turistar, fazer aquilo lá que o bom turista faz. E a gente se vê durante o dia Valeu. Galera, sabe o que é aventura? Quando mando pra você o lugar do Uber? E é tipo assim, ó. Olha o que tá escrito aí. A gente colou do WhatsApp aí e vai tentar esse aqui, ó. Qual é esse aqui, amor? Ismailovski Vernitsar. Aqui, ó. Tradução aqui. Tá, não. Tradução, mas... Aqui, ó. A gente vai tentar pegar aqui. Vamos pegar o Black aqui. O Black. O Black. E aí, vamos lá tentar, né? Bora. Vai dar certo, vai dar certo. Chegando aí nosso Uber. Boa sorte pra gente. Vou falar uma palavra em inglês. Muito menos espanhol. Muito menos português, gente. Deixa eu procurar o Uber que é aqui. O santo Uber que mostrou o lugar lá, né? Não confia não. A gente mostrou uma foto. Ele só falou muitas coisas lá. E... Aí falou assim, shopping. Eu falei, sim, 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 sim. Quero que sim. Aí, ó. Acho que é shopping. Vamos lá. Galera, eu acho que a gente acertou o lugar. Olha onde a gente veio. Que lindo. Que maravilha. Olha. Não sei se no vídeo parece tão bonito, mas pessoalmente é lindo. Tchau, tchau. 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 Galera, olha que boa linda que a gente tá. Nosso último dia aqui na Rússia, no Skol, estamos saindo do hotel pra ir pro voo. Chegamos no aeroporto e agora estamos indo pro próximo país, que é pra Holanda, mais uma vez na Holanda, eu gosto muito daquele lugar. Valeu Rússia, muito obrigado por esses dias, foram incríveis, um dos melhores países que eu já conheci, uma das cidades mais bonitas, se não a mais bonita, Muskou, em breve tamo de volta, valeu.